Parecem cenas de guerra, policiais fortemente armados e até mesmo um robô. O Brasil Urgente obteve imagens dos bastidores da intensa negociação entre equipes do GAT, grupo de ações táticas especiais e o sequestrador armado que manteve dois reféns dentro deste carro na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Então calma aí, calma aí, vamos trocar ideia, peraí que eu vou, nós vamos explicar aí. Deixa eu te apresentar primeiro aqui, a minha equipe aqui do GAT. Após mais de três horas de negociação, o criminoso decide libertar as vítimas e se entrega à polícia. Esta dona de casa foi acordada pelo barulho do intenso tiroteio. E eu acordei com o tiroteio mesmo. Também a hora que eu estou saindo para ir para a academia e hoje eu não fui, foi uma libertação mesmo. Porque eu ia pegar bem o meio do tiroteio. Este outro morador que testemunhou o sequestro em andamento, falou com exclusividade ao Brasil Urgente. Ele abriu a porta para descer do carro, ainda olhou para mim na janela. Aí, na hora que os polícias estavam deitando bala nele, ele fechou a porta. O carro é blindado. O carro dele foi atingido por disparos na hora do confronto entre a PM e o sequestrador armado, que após a fuga alucinante, se envolveu num acidente e manteve dois reféns dentro deste carro. O veículo blindado é de um empresário que ia para o trabalho com uma funcionária, quando foi rendido por pelo menos três sequestradores armados. Da Tena, antes da batida, o sequestrador invadiu esse trecho aqui da contramão, na estrada do Sabão. É uma rua extremamente movimentada. Ele só parou ao bater de frente com o carro e na lateral desta lotação. A polícia militar já vinha perseguindo o criminoso com dois reféns por mais de 40 minutos, num trecho total de mais de 20 quilômetros. Após a prisão em flagrante do sequestrador, identificado como Bruno Benício Silva Carvalho, de 29 anos, que já tinha uma extensa ficha criminal por roubo, equipes da Rota prenderam outros três integrantes da quadrilha, entre eles uma mulher. Eles são acusados de serem os conteiros do grupo. O trio recebia o dinheiro retirado das vítimas por meio de transferências via PIX. A polícia procura agora por estes outros dois que conseguiram escapar. O lugar...